Uma forma de categorizar melhor todas aquelas coisas que a gente tem mania de empilhar, tipo tábua de corte, forma de bolo, é colocar eles de mardeira vertical, tá? Porque assim você consegue puxar melhor na hora de usar. Ô cachorro, não tá buzo não? Hum? Olha ali, tô gravando. Qual a vantagem de eu ter as minhas tábuas assim em pezinhos? Primeiro, que eu tô do lado do fogão, tá? Então, na base da pia. Quando eu quero utilizar essa tábua, ela tá aqui, ó. Eu tenho três tábuas diferentes, tá? Então eu puxo facilmente a que eu quero usar. Eu escolho rapidinho, coloco ali em cima pra usar. Depois que eu lavo, eu volto com ela pra cá. Agora as minhas tábuas têm uma casa pra morar. Tá perto de onde eu vou usar. Isso gera mais praticidade. Isso é organização. Aqui nessa parte de baixo, eu tinha os potes todos empilhados em cima do prato. Então quando eu ia pegar um prato, corri o risco de cair tudo, de quebrar, né? E assim ficou bem mais prático. Olha só o que eu utilizei. É uma prateleira desmontável, tá? Onde eu criei um andar de baixo. Esse aqui é onde eu tenho os pratos. Ou seja, nesse armário, eu tenho três andares praticamente. E essa prateleirinha daqui, eu ainda posso usar em outros tipos de armário. Eu tenho na minha dispensa, eu tenho no meu armário do quarto. Então é só usar a criatividade. Xícara e caneca é uma coisa delicada. E é normalmente uma das coisas mais difíceis da gente guardar. A gente acaba empilhando uma em cima da outra. E o que pode acontecer? Quebrar a asinha dela. Então o que eu fiz aqui em casa? Eu instalei dois portas xícaras. O legal dele é que eu não preciso furar. Ele encaixa no armário. E aí eu separei. As canecas, que são as maiores. E as xícaras de café. Nesse daqui, eu coloquei as xícarinhas de café. E essa era uma área que eu não utilizava. Porque eu tinha uns copos aqui embaixo. E ficava uma área inútil. E com as canecas agora suspensas desse lado, eu tenho espaço embaixo pra colocar as minhas louças. Os meus potes de louça. Eu ainda acho que fica mais bonito, né?